Olá pessoal, vocês vão agora ver como montar a programação do futebol. Então, como a indicação do livro, ele pede para vocês fazerem em cima da programação lá do labirinto eletrônico. Então, você vai entrar na plataforma makecode.microbit.org, você tem aqui os seus projetos, então você vem aqui e vai lá em ver todos os projetos. Veja aqui o labirinto eletrônico, foi atividade 7 e ele já está aqui no começo, mas ele pode estar um pouco mais abaixo, mas você pode pesquisar ele aqui nos seus projetos. Então, você vai clicar nele, vai abrir essa aba aqui para você e você vai duplicar este projeto. Você pode renomear, então vamos lá, vou renomear como sendo futebol e vou colocar como sendo atividade 11, que é a nossa atividade 11 do livro. Eu vou duplicar, então, eu vou clicar nela e vou abrir a programação porque eu preciso modificar ela. A pontuação do labirinto estava assim, você começava em 10, ia diminuindo um ponto e, claro, apertando o botão A, você voltaria no 10. Agora, você vai modificar essa pontuação para ela iniciar em 0, então ela inicia em 0, não esqueça de modificar os dois blocos, vou definir e mostrar número. Em vez de diminuir um ponto, ele vai aumentar um ponto, então esse 1 tem que ser positivo. A pontuação, quando apertado o botão A, ele volta a 0, está aqui. E agora a gente pode fazer um teste no simulador, apertando o pino 0, então aperta o pino 0, ele tem que aumentar um ponto a cada clique. Então está lá, agora a nossa programação está pronta e nós agora vamos para montar o nosso projeto. Então, vamos lá! Então, pessoal, estou com o projeto do futebol pronto já, tá? Eu peguei uma bolinha para fazer um teste aqui para mostrar para vocês, tá? Então, olha só, cada vez que eu jogo lá a bolinha, ele marca a pontuação, ok? Agora eu vou mostrar para vocês como que foi feito todo esse projeto, beleza? Então, vamos lá! Então, pessoal, vou explicar para vocês agora como que funciona toda a conexão e a montagem do projeto. Então, o que eu fiz aqui? Eu usei uma caixinha de MDF, lógico que isso aqui pode ser uma caixa de sapato ou uma caixa de papelão qualquer, tá? Só para servir de base para o microbit e para o golzinho. O microbit, eu fixei ele aqui com fita adesiva, tá? Só para ele ficar como se fosse um placar mesmo. Veja que o suporte de pilha já veio aqui em cima. Aqui, no golzinho, eu fixei ele com fita adesiva também, eu vou até soltar para mostrar para vocês, tá? Como que funcionou ali a conexão. Então, está ali, ó. Aqui, ó, o golzinho, ele tem um furo aqui para poder fazer essa conexão aqui, tá? Do cabo jacaré verde, que está vindo do GND. Aqui embaixo, ó, eu fiz uma placa no fundo de alumínio, mas, né, para dar um reforço ali na conexão, eu fiz como se fosse um filete ali de alumínio também e coloquei, fiz em forma de anel. Então, ele dá esse jogo aqui, ó, tá bom? Na frente, eu usei uma placa, tá? Essa placa é de papelão, como vocês podem ver, mas eu revesti ela de alumínio, tá? Para ela poder fazer o contato lá no fundo, ó, tá? Aqui, eu usei como se fosse uma dobradiça, então, colei aqui com fita adesiva também, então, veja que ele faz esse movimento, ó, tá? E aí, aqui embaixo, na placa da frente aqui, eu coloquei o outro cabo jacaré, o vermelho, tá? Ligado, né? Eu deixei aqui um espaço aqui na... Fiz um recorte aqui no papelão, né, no golzinho, para ele poder fazer esse jogo aqui, tá? E, também, claro, você não precisa ter o cabo jacaré, como eu tinha comentado já, pode ser feito com a ligação com alumínio mesmo, né? Aquele cabo de alumínio que eu já tinha mostrado para vocês em outros vídeos. Aqui, o cabo vermelho, ele vai direcionado aqui ao P0, tá? Que seria ali o pino 0, tá bom? E, acredito que seja isso. E, agora, vamos se divertir um pouquinho com o nosso golzinho. Bora? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.